É diferente daquilo que estava a sentir e fico muito radiante por ter conseguido fazer o 8º lugar. Fiz o nulo porque houve uma má escolha de vara supostamente para aquela altura que no aquecimento estava-me boa, mas quando entramos em competição vamos com muito mais garra e claro que a vara ficou um pouco mais fraca. Logo a seguir eu, juntamente com a treinadora Raposo Borges, decidimos mudar de vara e consegui passar à 2ª tentativa. Há vários tamanhos de varas, há várias flexibilidades de varas para certas e determinadas alturas. Tinha uma vara mais forte e peguei na outra vara um bocadinho mais forte, com menos flexível para projetar mais para cima. E também espero que com este 8º lugar no campeonato da Europa que abram portas tanto para provas internacionais e que também ganhe alguns patrocínios, porque não sou patrocinado e gostava de ser patrocinado por uma marca de roupa e também que dessem-me o devido valor como atleta.